Pra aquela pessoa que tomou o pé na bunda, tá sofrendo de solidão Levanta o chifre pra cima e chacoalha Se acaso você queira Reconquistar o seu amor Se a saudade lhe tortura, ligue pra flor e pro tudo Mande a ela uma flor Mande uma tele-mensagem Uma carta apaixonada Ponte um nó que não pesada Faça uma serenada Uma noite clarada Cante uma canção linda Contei o seu violão Bem debaixo da janela Cantando conto pra ela Seu amor, sua paixão Mas se tudo não der certo Faça o que, amigo? Desabarca esse sufoco Lague, desce, mela, mela Mete o pé na bunda dela Manda ela e arranca topo Se ela não quer Vai dançar na rasta pé Lá tá cheio de mulher Lá tá cheio de mulher Não chore, não Lague, desce, lenga, lenga Corrala, bala e vermelha E lá tá cheio de queimbra Se ela não quer Vai dançar na rasta pé Lá tá cheio de mulher Lá tá cheio de mulher Não chore, não Vai desce, lenga, lenga Corrala, bala e vermelha E lá tá cheio de queimbra E falando em queimbra Quenga, quenga, quenga Quenga, sem vergonha Quenga, quenga, quenga Porque eu choro Quenga, quenga, quenga Quenga, magabunda Sai com todo mundo Mas eu te adoro É no regra Mulher Você brincou comigo Toma, toma, toma Mulher Você me desprezou Te dei Todo o luxo desse mundo 22 centímetros de luxo Você Seja o membro Se acostumou Você voltou Daquela casa Da luz vermelha Você se deita Com todo mundo E ainda? E ainda? Mas qualquer hora Me dá na boca Me dá na telha Te invado a casa Te dou porrada Te quebro a cara E quebro a cama Quenga, quenga, quenga Quenga, sem vergonha Quenga, quenga, quenga Porque eu choro Quenga, quenga, quenga Quenga, magabunda Sai com todo mundo Mas eu te adoro Fala pra lá